E aí, galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Wagner Taboada. Eu vou ensinar, então, nesse vídeo, como você pode colocar um link na sua biografia que vai te dar a possibilidade de ter vários outros links. Isso ajuda muito, principalmente se você é uma pequena empresa, ou se você é um profissional liberal, ou até uma marca pessoal e quer mostrar seu trabalho ali de alguma forma, tá bom? Antes de tudo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você receber sempre. Porque, como eu sempre digo, que você vai ver aqui, você não vai ver em lugar nenhum. Então, tem muita dica, muita coisa legal. Então, se inscreve pra você não perder nada, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha tela pra mostrar pra vocês. O que eu vou ensinar a vocês é fazer esse linkzinho aqui, tá? Ele é feito por um site que se chama Linktree. Eu já vou ensinar pra vocês como faz. Eu só quero primeiro clicar pra mostrar como que o meu é e como que fica isso. Tá bom? No meu caso, eu só tenho dois linkzinhos que eu deixo. A primeira é videoaula. Os cinco maiores erros que os empresários cometem no Instagram. É uma videoaula em que eu ensino algumas coisinhas pra pessoa, tá? E a segunda coisa que eu deixo é o meu canal do YouTube. Então, são essas duas. Mas eu poderia deixar mais se eu quisesse. Por exemplo, assim, aqui eu colocasse... Eu poderia colocar meu Facebook. Eu poderia colocar o Pinterest. Eu poderia colocar, enfim, o link do meu site. Eu poderia fazer o que eu quisesse. O meu WhatsApp, o que eu quisesse, tá? O que eu quisesse, eu poderia deixar aqui. Sem dúvida nenhuma, é uma excelente ferramenta. Se você ainda não tem, faça porque é importante, tá bom? Tem muita gente que, por exemplo, assim... Às vezes tem canal no YouTube e deixa só o canal do YouTube aqui. Mas gostaria de deixar o canal do YouTube. Gostaria de deixar o site, o número do WhatsApp, as pessoas entrarem em contato. Só que você só pode pôr um link. Então, a ideia aqui é usar um link pra te dar a oportunidade de usar mais links, entendeu? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tô abrindo aqui o Linktree. É o nome desse site. Wagner, como que eu faço pra achar? Deixa eu voltar aqui. Pra você escrever no Google, gente, é o primeiro que aparece, tá? Linktree. Aqui. Você clica. E você vai cair nesse site. Wagner, não tô entendendo nada. Não entendo de inglês. Vai aparecer a opção pra você traduzir, tá? Vou colocar aqui traduzir. Se não aparecer essa opção pra você, se você clicar com o botão direito, vai ter a opção. Sempre vai ter. Aqui não vai ter, porque já traduziu, né? Mas vai ter essa opção. Traduzir para o português, tá bom? Então, fique tranquilo com relação a isso. Então, o que vai aparecer aqui pra você? Muito legal a chamada, né? Tipo, você só tem uma chance de linkar no Instagram. Faça mais. Ou seja, eu te proporciono uma forma de fazer isso melhor. Então, aqui. Você vai clicar. Entre com o Instagram. E ele vai abrir pra você fazer o login. Como o meu já está logado, então, já entrou direto, tá bom? E é aqui que a mágica acontece, gente. Eu tenho... Lembra que eu mostrei pra vocês que eu tenho os meus dois, certo? Tem esse primeiro e tem o segundo do canal do YouTube. Como que eu faço? Quando você for começar, quando você for começar, vai aparecer pra você. Adicionar novo botão barra link. Gente, é super simples de mexer, tá? É muito fácil mesmo. Então, vamos supor, você clica. Ah, eu quero adicionar um botão. Tudo bem. Qual que vai ser o título desse botão? O que você quer escrever? Vamos supor que seja seu site. Meu site. Você pode deixar. Meu site. Ou a forma que você quiser escrever. E aqui você vai colar o link do seu site. Vamos supor. Eu só vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que eu tenho ali meu site. Se chama Wagner. Tá boada. .com. Esse é meu site. Tá? E daí o que vai aparecer? Aqui no canto... Deixa eu subir um pouquinho a minha tela. Aqui no canto vai aparecer as coisas que tem no meu link. Entendeu? Vamos supor que eu quero criar mais um. E esse outro vai ser o meu... Entre em contato comigo. Entre em contato comigo. E aqui eu vou colocar o link do meu WhatsApp. Tá bom? Ai, Wagner, eu não sei fazer isso. Eu vou fazer um vídeo ensinando isso. Mas é super simplesinho. Tá bom? Então, e daí você coloca. E vai ter essa opção também. Vai ter essa opção também. Então, você... A hora que a pessoa clicar ali no seu linkzinho. Ela vai ter todas essas opções. Tá bom? Eu vou deletar aqui. Vou deletar aqui. Porque se eu... Não deletar, eu vou acabar... Esquecendo. E daí as pessoas vão... Procurar o meu site. Depois que você fez. Colocou as coisas que você quer. Você vai salvar. E vai aparecer esse linkzinho aqui, ó. Opa! Aqui copiou. Vai aparecer esse linkzinho. Você copia esse link e cola na sua biografia. Tá bom? Lembrando que aqui você pode colocar o que você quiser. Desde que tenha link, obviamente, né? Então, você pode colocar o seu contato. Você pode colocar seu site. Você pode colocar seu canal do YouTube. Você pode pôr sua página do Facebook. Você pode colocar seu Twitter. Você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar um vídeo específico que você tá ensinando alguma coisa. Uma videoaula. Enfim. Qualquer link você pode pôr. Se eu não me engano, isso é uma informação que eu não lembro de cabeça. A versão gratuita. E essa versão que eu tô usando, ela é a gratuita? A versão gratuita você pode colocar até seis links. Se eu não me engano, tá? Eu acho que seis é um número bom. Acho que eu não tenho necessidade de você colocar um montão de link ali. Porque eu também acho que aí a pessoa fica... Ela acaba não clicando em nada. Quando as pessoas têm muita opção, elas acabam não clicando em nada. Tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo era pra ensinar você a colocar... Você vai copiar isso daqui. Você vai copiar esse linkzinho aqui, né? Ó. Copia o link. E você vai lá pra sua biografia. Vamos lá. Você vai lá pra sua biografia e coloca ela aqui. Você coloca ela aqui. Depois que você colocou... Vou até entrar de novo. Depois que você colocou, a pessoa vai ter esse acesso aqui. Ah, uma coisa importante que eu não mostrei pra vocês é... Vocês conseguem mudar a cor aqui, tá? Vocês conseguem mudar isso daqui. Eu acabei entrando no negócio errado aqui. Entrei no chat. Deixa eu sair daqui. Pronto. Você consegue mudar isso daqui, tá? Mudar a cor. Você consegue personalizar isso daqui e deixar ele um pouquinho mais bonitinho se você quiser, se você não gostar dessa cor. Enfim. O importante é você entender qual que é as funções e deixar isso cada vez melhor. Olha aqui, ó. Pra você mudar a cor, você clica aqui em definições, tá? Você pode deixar, ó, por exemplo, branco. Você pode deixar, por exemplo, verdinho. Você pode deixar com essa cor. Enfim. E você pode até personalizar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você achou legal esse vídeo, curta aqui. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu comentário porque vai ser muito legal. E vai ser muito bom saber que você gostou dessa funçãozinha do LinkedIn, que é muito importante. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.